O maior hospital do Rio Grande do Norte está sem materiais básicos. Vamos nos acertar. Eu vou olhar para cá então. Vamos começar de novo. O maior hospital do Rio Grande do Norte está sem materiais básicos como esparadrapos, seringas e luvas. E os pacientes vivem uma situação dramática por causa da superlotação.